É que nem você que está aqui, né? Com ou sem? Joga pra... Pronto, assim como pode ser. Carverice, você não tem 70 ainda. Meu, não tá tanto, mas tá fácil. Com ou sem? Tá filmando? Vai filmar eu. Olha lá, ela vai se arrumar. Assinou os vídeozinhos. Uma das fotos mais massas no celular que eu tenho, é delícia. É? Isso, qual será, hein? Nossa, esse cara é uma boa, esse corpo muito boa. Olha o tamanho da lata da Amanda. Tem horário de serviço, como diz a Beth. Olha lá, a Betinha tá com uma latinha pequena. Olha o tamanho das latas de cada uma. Olha o trabalho agora, nós estamos festando já. Estamos comemorando o emprego de 12 milhões de pessoas. Nós estamos comemorando a saída da Beth. Ah, bota fora! Que horror! Nossa, o Fabio fez bota fora semana passada. Tchau, Beth. Crença e Fabio. Quando ele tá abraçando a Beth, ele pensou que era pra despedir, né? Daí era do dia das mães. Agência abraçou ela, abraçou. Foi pra abraçar também. Olha, essa foto! Elis, o Fabio tá pulando embora, viu? Essa foto tá de celular novo de novo? Tô louco, o celular que é melhor. Tem ouro, mais de meio antes. Tô meio acervinho, mas deixa ele pegar. Eu não tô sem receita. Eu não tô lá, meu irmão. O Fabio tá se despedindo de mim fazer o dinheiro. Aí que vem que você abre e mostra assim Olha a gerente lá Vem que você abre e mostra com os outros Tomate, só tomatinho Só tomate, agora eu vou pegar a carne Agora você vai pegar o resto, né? Ai, tá uma delícia Ô Mie, você já parou mesmo? Enquanto eu filmando tá descendo Gente, quem que vai comer esse arroz? Não, eu já comi a minha parte do arroz Come Agora eu vou ter que levar pra janta Eu vou lá na sua casa comer Pra mim churrasco e vinagre Pra você que não gosta Que filma, né? Você fica mais no teu pé A Meire ainda tá comendo Esse enfim, de pouquinho em pouquinho Vai até a noite Milagre Tá cheia É um Tchau Tchau Tchau